Bom dia, bom dia meu povo, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E se você é novo ou nova, caiu aqui de paraquedas, eu já lhe convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo que eu trazer aqui para nosso canal, tá certo? E hoje nosso vídeo vai ser de replante, vou replantar essa plantinha aqui, eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar o nome dela certo, mas você que está vendo esse vídeo, você conhece essa folhagem, então você sabe o nome dela, né? Vou tentar aqui falar o nome dela, a Zamiocuca é uma folhagem muito linda, muito fácil de cultivar, né? Não exige muita coisa, muito cuidado, ela gosta de meia sombra, né? Então é uma planta muito linda, que eu gosto muito dessa folhagem. Então vamos fazer o replante comigo, vamos lá, vamos fazer o replante dessa linda folhagem. Que está aqui, minha Zamiocuca, né? Olha, eu vou replantar essa mudinha, tem várias mudas, né? Eu vou plantar essa. Eu estou sem muita vazia para plantar, olha como ela está linda, está muito linda a raiz, ó. Olha como está linda. Então vamos replantar, vamos fazer o replante dessa linda folhagem comigo. E eu já estou aqui com o meu baldinho, já tem aqui, ó, estrumo, aqui já tem estrumo, terra e algum capim, capim, ó, que está se dicopando, olha. Então está muito boa essa nossa terra. Então vamos plantar a nossa lindona, que vai ficar maravilhosa. Tem mais terra aqui, ó, que nós vamos estar adicionando aqui. Não sei se dá de ver direito, porque esse tripé que eu tenho, ele não é muito legal, ele não baixa o telefone para a gente ver melhor. Mas não tem segredo, é só você ir botando a terra, né? Eu dou uma encaricadinha assim, né? Eu amo plantas. E é tudo de bom na nossa vida, né? As plantas nos trazem um benefício muito maravilhoso para a nossa vida. Olha aí, como ficou linda a nossa mudinha. Agora vamos regar ela com água, né? Olha. Vamos estar regando. Olha. Eu gosto de botar a mão na terra mesmo, gente. Olha aí. Olha aí nosso replante lindo, maravilhoso. E tem um mais mudinha para fazer replante. O celular não ajuda muito, né? O tripé que não é muito legal, gente. Estou arribando aqui, gente. Está dando uma balançadinha porque eu estou mexendo aqui. Se vocês soubessem esse tripé aqui, qual é, gente? Que tripé é esse que eu inventei? Tem um mais mudinha para mim estar fazendo replante. E vou mostrar para vocês as outras mudinhas que eu já replantei. Olha aí, meu povo. Terminei o replante, né? E aí, agora eu estou mostrando para vocês, ó. Está aqui nossa zamiocuca. Olha, esse aqui também replantei agora. Só que para o vídeo não ficar tão grande, eu mostrei só isso, ó. Está aqui minha muda linda, maravilhosa, ó. Aqui é muito apertado para ela. Mas, por enquanto, eu estou sem vazia grande. Aqui também não é um vaso muito espaçoso. Mas, por enquanto, vai ficar aqui. Olha, a folhinha nova aqui saindo, né? O novo broto. Então, esse foi mais um vídeo de hoje, de replanto, mostrando para vocês minhas lindas mudas de zamiocuca. Olha, essa folhagem é muito linda, né, gente? Muito linda mesmo, olha. Essa aqui está novinha, ó. Está com pouco dia que saiu essa folhagem aqui, ó. Mas, é muito linda. Eu não sei se vai sair mais boa, porque... Cada dia eu aprendo um pouquinho, né? Como gravar e a imagem sair boa. Olha. Mostrando daqui, desse ângulo, olha. Que linda folhagem. Olha. É uma linda folhagem, né, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Mostrando para vocês esse replante. Das minhas lindonas. E quando elas estiverem lindas, maravilhosas, né? Aí, eu volto e mostro para vocês como elas estão. E você que é novo, nova, né? Gosta de plantas. Caiu aqui de paraquedas. Já lhe convido, né? Se você gostar do conteúdo, já lhe convido a se inscrever. Ativar o sininho. Dar as notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Ficar por dentro de tudo. Você ser o primeiro a notificar. A ser notificado com meus vídeos, né? Então, está aqui o resultado. E durante essa semana vamos ter aí vídeo de plantas. Vamos ter mais replante, né? Vamos ter mais e mais replante aí. Essa semana vamos ter aí vários vídeos de plantas, né? Plantas simples que eu tenho, mas que eu gosto muito de compartilhar com vocês, porque eu sou apaixonada pelas plantas. É algo que me faz muito bem cuidar delas, né? Botar a mão na terra. Muito bom. Eu amo, amo, amo. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Se você gostar, já deixa aquele joinha para me ajudar no crescimento desse canal. Para que o YouTube distribuia mais o meu vídeo. E mais e mais pessoas venham conhecer o meu canal, tá certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Olha aí. Minhas lindonas. E coloque Deus à frente de tudo sempre. Sempre coloque Deus. Porque se Deus for na sua frente, tudo vai dar certo na minha e na tua vida. Porque Ele é o dono de cada um de nós. Ele é o nosso Pai. Aquele que nos ouve. Aquele que sabe o que nós sente. Sabe o que nós passa. Sabe o que nós precisa. Então, coloque Ele na frente. Chame Ele para fazer parte da sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Ele. Luta, dificuldades, sempre vamos passar. Mas com Jesus, a gente tem força para vencer. Tchau, tchau, meu povo.